Em 2020, foi preciso se adaptar a novas realidades, manter a distância de quem amamos para proteger uns aos outros e iniciar novos hábitos relacionados à saúde. A pandemia nos fez mudar, e com a virada de ano chegando, essas recomendações de prevenção da Covid-19 são ainda mais necessárias. Hoje é um dia difícil, que nós vamos celebrar o ano novo, uma virada do ano novo, e que muitas pessoas se reúnem, muitas pessoas acabam fazendo aglomerações. Por isso, a gente pede encarecidamente que as pessoas não aglomerem. É o momento de você celebrar com a família, essa virada do ano, torcendo muito para que no ano que vem nós possamos ter a vacina para toda a população, que nós possamos ser imunizados e, ao mesmo tempo, nós possamos nos livrar dessa doença, que é uma doença bastante complicada. Nós estamos nos esforçando bastante, trabalhando bastante, continuamos com as atividades para que a gente possa vencer a isso. Pedimos a todos a colaboração e que todos fazendo a sua parte, nós vamos vencer essa pandemia. Não aglomere nesta noite de ano novo, faça a comemoração junto com o seu núcleo familiar, evitando contato com outras pessoas. Só assim a gente vai conseguir reduzir a transmissão do vírus. Após um ano muito difícil para todos, quem mais sentiu de perto essa realidade foram os profissionais que atuam diretamente no combate ao coronavírus. Os trabalhadores da área da saúde tiveram que redobrar os seus atendimentos e lidar com situações nunca antes vividas. Eu aproveito também para agradecer a todos os profissionais de saúde do município de Tubarão, independente de serem atendimentos do SUS ou privados, pessoas que se envolveram muito nesse período de pandemia e que têm se dedicado bastante no apoio a todas as nossas ações. A Amurel termina o ano em situação gravíssima para a Covid-19, segundo o mapa de risco do Estado, com 38.533 casos confirmados da doença e 414 óbitos. Do total de infectados, 33.934 estão recuperados. Ainda nesta quarta-feira, Tubarão registrou mais três mortes, de dois homens de 53 e 66 anos e de uma mulher de 35 anos. O que fica de 2020 a esperança por dias melhores e que no início de 2021 já possamos receber a vacina dessa doença que tirou a vida de tantas pessoas. Para 2021 nós esperamos que nós tenhamos a vacina, tanto aqui em Tubarão quanto em todo o Brasil e todo o mundo, e que essa vacina seja efetiva. Nós vamos ter que aguardar mais um pouco, eu acredito que mais um ou dois meses nós começaremos a vacinação, vai depender muito do Ministério da Saúde de conseguir trazer as vacinas para o Brasil e nós aqui em Tubarão já estamos preparados para receber as vacinas e aplicar para toda a população. Temos toda uma rede de geladeiras e freezers adequados para utilizar ou para armazenar as vacinas e organizamos toda a equipe já para poder fazer a vacinação o mais breve possível de toda a nossa população. A vacinação deve ocorrer nos grupos de risco prioritários definidos pelo Ministério da Saúde ou pelo Governo do Estado, conforme informações que nós temos, e nós vamos seguir essas orientações. No mais, eu desejo a todos um feliz ano novo e que 2021 seja um ano muito melhor, um ano sem muitas dificuldades, e que nós possamos vencer essa pandemia e voltar à vida normal. Desejo a todos um feliz ano novo.